A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje em São Paulo nós conseguimos localizar pelo menos 10 creches. Uma delas é mantida por familiares. Outra modalidade é uma creche negócio mesmo. E pra mim facilitou muito porque tem os amigos dela, ela vai pra casa com as histórias, com os joguinhos que eles jogam. Eu não encaro isso como creche e nem como asilo. Eu encraixo isso como uma espécie de lazer acerdado pra um idoso. O termo creche é bem polêmico. Os acadêmicos preferem usar o termo centro-dia. Eu não daria nunca o nome de creche nem de escolinha. Nós já buscamos vários nomes. Centro-dia, daycare. Mas a creche ou a escolinha é o que mais se encaixa nesse processo. Isso nós devemos evitar porque isso é infantilizar o idoso. Apesar de eles terem problemas, eles não são crianças. Eles são seres adultos com alguns problemas. Esse idoso fragilizado é aquele idoso que já não faz mais a sua atividade de vida diária sozinho. Porque ele contraiu alguma doença degenerativa. Alzheimer ou Parkinson. Eu venho aqui e converso com todos, né? É muito gostoso o ambiente aqui porque todo mundo trata bem o conterrâneo, entendeu? Mas esses serviços precisam ser regulamentados. Não existe uma política pública pro idoso que não consegue pagar esse valor. Já é um problema grande pra nossa sociedade porque nós já temos muitos idosos. Esse idoso fragilizado, ele não existe e está invisível perante as políticas públicas. Os recursos pra criar esses espaços tem que vir principalmente do Estado. Porque ele é o principal responsável por cuidar dos idosos. Estão numa etapa diferente. Mas por que negar uma dignidade de vida nessa finitude? Eu cada um casamento está disponível por meio ambiente. Por que negar uma infragem ela? O que não está drum해? O que deve vos examinar? Eu estouarena! Eu gostaria de tudo.